Olá, hoje eu trago 5 espécies de plantas que tem variedades de folhas bem avermelhadas. Para começar, olha que lindo esse cróton, que é uma planta arbustiva, que formam lindos grupos no jardim, como também se adapta muito bem em vasos. O cólios ou coração magoado também tem variedades bem avermelhadas. Olha que show é essa para criar contraste no jardim, como também formar vasos multicoloridos, de fácil cultivo. Se quer chamar atenção em grupos no jardim com a tonalidade mais rosada, olha a cordiline ou coqueiro de Vênus. E para criar maciços mais volumosos, como também cercas vivas mais baixas, a Iresine é uma ótima opção, de fácil cultivo, ideal para jardins ensolarados. E uma ótima opção para a gente colocar em ambientes de meia sombra ou dentro de casa, a essa linda Begônia Rex. Gostou? Curta e compartilhe!